No próximo domingo acontece a primeira etapa de provas do Enem. Em Monsoró e em todo o Brasil será montado um esquema de segurança para garantir a realização do exame. Falta pouco. Carol está ansiosa para fazer o Enem e garante que está preparada para conseguir atingir uma boa nota e escolher pelo curso de enfermagem. Minha expectativa é de, estou nervosa em si, mas eu acho que experiência e tudo, são grandes expectativas. E sim, estou ciente com os horários, as questões de alimentação, de o que deve, o que não deve levar para a prova, enfim. Muita ansiedade, mas com uma expectativa muito boa para o domingo. Domingo será o primeiro dia de aplicação das provas do Enem. Em Monsoró, além da estudante Carol, 9.445 candidatos estão inscritos e vão concorrer a uma vaga na universidade. No Rio Grande do Norte são 86 mil. Ao todo são 303 locais de prova, mais de 4 mil aplicadores envolvidos. E para a segurança na aplicação dessas provas, a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte vai realizar a operação Enem 2022, nos dois dias de concurso, nos domingos dia 13 e 20 de novembro. Nós vamos trabalhar em toda a área do CPR1, mas especialmente aqui na cidade de Mossoró e região, né, onde nós iremos ter polos no próprio Mossoró, Barraunas, Tibau, Areia Branca e Caraúbas. Então, cada colégio onde houver provas, nós iremos ter no mínimo dois policiais, fazendo a segurança do local, né, e também nós teremos equipes comandadas por um oficial da Polícia Militar para fazer as escoltas das provas. Então, será bem seguro, como todo ano vem acontecendo. Segundo o comandante Costa, algumas ocorrências são as mais registradas em dias de Enem. Às vezes as pessoas chegam atrasadas e querem entrar depois que fecham os portões. Pode ser que alguém queira fazer a prova em nome de outra pessoa, né, então, tudo isso a Polícia Militar, ela vai estar atenta, né, caso aconteça alguma fraude e seja necessário a utilização do nosso efetivo. A gente, com certeza, vai tomar a providência de conduzir essa ocorrência até a Delegacia de Polícia para que seja responsabilizado quem criou esse transtorno. De acordo com o Inep, o uso da máscara é obrigatório, mas somente para os estados onde ainda existe essa exigência. Não é o caso aqui do Rio Grande do Norte. Lembrando que os portões nas escolas devem abrir ao meio-dia e fechar uma da tarde. O candidato também deve comparecer ao local das provas portando um documento oficial com foto e caneta na cor preta com embalagem transparente. A gente só orienta a população que chegue no horário, né, previsto exatamente para entrar quando os portões ainda estiverem abertos e qualquer dificuldade, fala com um dos nossos policiais que vai estar lá presente, né, para garantir a segurança e se tiver alguma dificuldade a Polícia Militar estará lá para ser o facilitador. Polícia Militar Legenda Adriana Zanotto